O Proíso Federação, nessas duas últimas semanas, tem participado de mesas de negociação. Semana passada participamos da mesa que negocia a carreira e ontem participamos da mesa que negocia o reajuste salarial. Nessa mesa estava o governo e várias outras entidades que compõem o Fonazef e o Fonacat. Infelizmente, pouco foi apresentado na mesa de ontem. Primeiro, o governo já chegou pedindo para a gente justificar a proposta, a contraproposta que enviamos no dia 31 de janeiro, em vez de dar resposta a essa contraproposta. Depois de apresentarmos essas justificativas da contraproposta, o governo, enfim, falou qual é a proposta dele. Infelizmente, a proposta é de 0% de reajuste. E justificou isso que não tem recurso ainda para dar aumento para os servidores públicos. Essa mesma proposta ele já havia feito em dezembro. E lá em dezembro, ele também disse, o governo disse também, que só teria aumento, só teria reajuste salarial se houvesse aumento de arrecadação. Ontem foi dita a mesma coisa, que com aumento de arrecadação vai ter sim reajuste para o mês de maio. Então, o governo colocou, e isso já é de muito tempo que o governo coloca, que a nossa data base é maio, que somente em maio ele vai apresentar uma proposta de reajuste. Isso, claro, se houver o crescimento econômico do país. O que está acontecendo, de fato? Então, há uma promessa do ministro Tadá e da ministra Stedweck que se comprometeu a dar o reajuste caso haja esse aumento da arrecadação. Então, é esperar, como dizia Paulo Freire, é esperançar e acreditar que, de fato, esse reajuste vai acontecer em maio. Mas, vamos levar essa proposta de ontem para a nossa base e a base vai conversar e discutir quais são os encaminhamentos. Então, a Polícia Federação está bem ciente de tudo o que está acontecendo e vai aceitar sempre, como sempre aceitou, a decisão da base. Em relação ainda aos benefícios, que o governo também falou ontem, os benefícios, o governo disse que está esperando que as entidades aceitem a proposta feita em dezembro. Mas, sinceramente, nós do Proício Federação acreditamos que esses benefícios, eles não podem estar vinculados a reajuste salarial. Porque, na verdade, é a atualização dos valores do benefício, que é ter feito por decreto, como foi feito no último ano. Então, esperamos que o governo, agora em maio, por decreto, atualize os valores de todos os benefícios, nos percentuais que ele disse em dezembro. O Proício Federação vai continuar mobilizado durante todo esse período, como sempre esteve, participando das mesas de negociações que o governo vinha chamar. O governo já disse que vai chamar outras mesas de negociação, tanto para a carreira, como também para a reajuste salarial. Apesar que a de reajuste salarial, ontem ele disse que, provavelmente, vai acontecer só em maio, que é quando ele espera apresentar a proposta. Então, a mobilização vai continuar acontecendo. Na próxima semana, temos já conversas também agendadas com políticos, estamos tentando também conversas com ministros, enfim, tudo no intuito de conseguir, de fato, reestruturar a nossa carreira e conseguir um reajuste salarial que recomponha, pelo menos parte das perdas salariais que a nossa categoria vem tendo desde o governo Temer.